Os sacos é... são... são muito... Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito, eu fico calado Eu fazia falta de um bambuco no lugar dos sacos Os sacos é... são muito, eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito, eu fico calado Eu sou muito, 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 eu sou muito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri